Oh Senhora Aparecida Padroeira do meu país Proteja o caminho do povo Faça essa nação feliz Minha santa protetora Mãe do divino Senhor Tu és a rainha mais linda Tu és a bandeira do amor Oh Senhora Aparecida Que viesse das águas do rio Quisesse de seus milagres Vencer nossos desafios Com vossa graça divina És a fé, a esperança do povo Tua imagem é o espelho da paz Tua força atrasado de novo Oh Senhora Aparecida Faço-lhe esta canção Minha santa protetora Minha santa protetora Receba esta minha homenagem Agradeça ao estar presente Na nossa longa viagem Agradeça ao estar presente Na nossa longa viagem A belinha e a água boa Não sei como agradecer Não sei como agradecer Tuas cidades maravilhosas Que Deus fez pra gente ver Santa Maria do Sul a sorrir Agradeço com muito amor É a terra de gente honesta Homem honrado e trabalhador Foi a larga e corre botando Não podia deixar de falar É o lugar onde eu nasci Eu gosto do povo de lá São João, o Evangelista São José, o Chacuri São dois lugares que amo tanto Que na vida eu não esqueci Paladares e depois Goiães O outro dominar a gente admira Senhora do Calma onde eu nasci Lá pertinho de Itabira Senhora do Porto e do Joaquim Lá deixei meu grande amor Conceição do Mato Leito É a terra de muito valor Coronel de Fabricião E Patiga e João Monlevade Para de Minas e Omenar Boa esperança eu tenho saudades E poema Barão de Cocais Santa Barra, Caeté e Sabará As belas obras do Aleijadinho Em Congonha pra sempre estará Nova Lima e Ouro Preto Suntão do Rei e Juiz de Fora Montes Claros, Maracatu Requetinhonha também vira cora E do nosso triângulo mineiro Uberado, Uberlândia e Unaí Camantina, Teofrotone E Pedra Azura e Tambacuri Poste Calda, Araguari Vaginha e Tiradentes Lagoa da Prada, Corinto e Curvelo Me fez lembrar daquela gente Onde Nova Raul Soares Viva em Nova, Saúl e Medina Lagoa Santa, Vespasiano Belo Horizonte, capital de Minas Galopando, galopando o cavalinho Percorrendo, galopando o meu país Galopando, galopando sem parar Vou buscar a mulher que mais eu quis Upa, opa, cavalinho, upa, upa Galopando você vai me ajudar Vem depressa, cavalinho, bem ligeiro Sem o meu bem eu não posso ficar Vem depressa, cavalinho, bem ligeiro Sem o meu bem eu não posso ficar É distante eu vejo a casa dela Na janela ela está a me esperar Com ansiedade vou beijar o rosto dela De alegria, de alegria ela vai me abraçar Upa, opa, cavalinho, upa, upa Galopando você vai me ajudar Vem depressa, cavalinho, bem ligeiro Sem o meu bem eu não posso ficar Vem depressa, cavalinho, bem ligeiro Sem o meu bem eu não posso ficar Não sei por que me acusa tanto assim Não sei qual o mal que eu te fiz Eu pensava que te amava loucamente Mas o destino não me fez feliz As madrugadas em que eu passo sozinho E foram os passarinhos esperando o dia arraia Na minha cama eu consulto o travesseiro Sendo ele meu companheiro Não me deixe eu chorar As minhas horas são longas e são tristes Mas mesmo assim eu vou me acostumar E vou seguindo o caminho que Deus me deu Mas em meus olhos duas lágrimas vão rourar A madrugada em que eu passo sozinho Igual aos passarinhos esperando o dia arraia Na minha cama eu consulto o travesseiro Sendo ele meu companheiro Não me deixe eu chorar As minhas horas são longas e são tristes Mas mesmo assim eu vou me acostumar E vou seguindo o caminho que Deus me deu Mas em meus olhos duas lágrimas vão rourar E vou seguindo o caminho que Deus me deu Mas em meus olhos duas lágrimas vão rourar Mas em meus olhos duas lágrimas vão rourar Esse pé de rosa é o meu viver Porque junto dele eu brincava com você Esse pé de rosa é o meu viver Porque junto dele eu brincava com você Deus fez o mundo, deixou as flores Para enfeitar os belos jardins Eu lhe agradeço, meu Senhor Por ter deixado este amor pra mim Eu me lembro ainda Éramos crianças Éramos crianças, nesse pé de rosa viemos brincar E vemos bracinhos brincando de amor Na realidade podemos casar Esse pé de rosa, esse pé de rosa Esse pé de rosa é o meu viver Porque junto dele eu brincava com você Éramos crianças, nesse pé de rosa Éramos crianças, nesse pé de rosa E nos vemos aqui E nos vemos aqui César o dedinho, embora nunca eu vejo, mas sei que estás aqui. Está em cada caminho, do ajo da minha missão. Oh, vossa divina luz, inspirou-me nesta canção. Amado Senhor Jesus Cristo, há tantos que não creem em ti. Propeçarão nos seus próprios caminhos, aqueles que não te seguem. Senhor, meu seu soberano, há tantas loucuras no mundo. O dinheiro hoje fala mais árduo, desvaloriza a cada segundo. Esse é o retrato da vida, oh, meditando a própria sentença. Se entrega de corpo e alma, sobre as ondas da superpotência. Amado Senhor Jesus Cristo, há tantos que não creem em ti. Propeçarão nos seus próprios caminhos, aqueles que não te seguem. Senhor, meu ser soberano, me arruai os homens da terra. Senhor, faça apagar essa chama, nos campos minados de guerra. Senhor, faça essa prece, através dessa simples canção. Ilumine e proteja este povo, pra que haja mais união. Amado Senhor Jesus Cristo, há tantos que não creem em ti. Propeçarão nos seus próprios caminhos, aqueles que não te seguem. A coisa que mais me dói, que me aperta meu coração. Saudade que hoje eu sinto, e canto esta canção. Estou falando de Parmeira, isso eu disse, o voador. Está em outros planetas, justo com o nosso Senhor. Em Belmonte quero falar, pra esse Brasil inteiro, Que a saudade da minha terra, é um hino brasileiro. Lembrança de Zé Fortuna, que me deu muito prazer. Também do famoso Baiá, a ele quero agradecer. Tenho saudade de Inhana, recordações do Ibacaraí, A linda canção da Índia, saudade de Mora-se. E o grande Teixeirinha, gaúcho de passo fundo, Despede o jacóio do Duca, deixando o nosso mundo. A minha mãezinha querida, com ela eu quero falar, Deixou seus filhos aqui, e com Deus agora está. A todos os artistas que foram, dedico esta minha canção, Que Nossa Senhora do Calmo abençoe o nosso sertão. Que Nossa Senhora do Calmo abençoe o nosso sertão. Que Nossa Senhora do Calmo abençoe o nosso sertão. Que Nossa Senhora do Calmo abençoe o nosso sertão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto